Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou te levar pra bem longe daqui Eu vou, mas vou te contar O que o vento se vai dizer Eu vou te levar pra bem longe daqui Eu vou te levar pra bem longe daqui Eu vou te levar pra bem longe daqui É muito importante de apoiar os artistas locais Ainda mais que tem música autoral Vamos sempre diversificar Colocar coisa nova no mercado Obrigado pelas palmas Valeu